E aí E aí E aí E aí Aí só vem purga né Tuzinho Ah bem, melhor mapa do game Parece que vai... Não vai mais tirar né, purga Acho que não, todo mundo detestou outro mapa Mapa velho Ela vai matar no paraquedas, tá? Nem tela não, menino Tuzinho também comi um emblema, doentão Então não, missão Missão da Garena, ela apaga Hehe A Garena deu de presente Claro Mandou o membro lembrar pra mim Falta só uma arma Se o jogo quiser ajudar Ave Maria Doida ou famosa mira velha Eita alguém? Muito Provavelmente uns, pelos meus cálculos aqui Acho que 20 de vida É, provavelmente Você chamou atenção Os caras devem tá cheio de ódio Decapa no lado de trás Um tiro Decapa no outro que tava te atirando Não atira no amiguinho não Ih Cabelinho Cabelinho bala não Tuzinho Tem dois esclados Tem três esclados Cabelinho Cabelinho Oh Vai ficar até amanhã Vai ficar até amanhã Vai ficar até amanhã Corre, corre, corre Passou todo mundo aí Pode voltar Pode voltar tuber Fabapa toda vira Cheio de ódio Famoso Olha esse ai correndo Adriana 32 Estamos machucando saninho Com a arma de pai Ai 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 Ai! não cara tá mirando em mim caravado cara isso vou deitar calma aí isso tá janelinha deitei vou deitar outro puxa aqui puxa aqui deitei não tem bola saiu o tiro tá meadão tu meadão meadão vou marcar os outros dois vindo ó o famoso 4k tá vindo aqui tá vindo aqui foi esquerda deitei nem jogou tá vindo aqui da esquerda já matei já matei já matei tem saudade de capa não peitão de carnavalho achei alp a outro squad aonde embaixo tô de carnavalho oito eu acho tô de alp 150 não tem visão desse cara aí o cara tá te mirando tuzinho lá na casa não por favor não me mata por favor não fiz nada para você por favor cadê debaixo mano que eu não vejo ninguém tem que matar essa casa logo bora lá bora lá bora lá o da cara nunca é eu puxei esse cara aqui cara aqui cara aqui cara aqui cara aqui cara em cima da casa deitei da cara desabou tem que subir na casa mano precisa subir na casa o cara tava com duas caras eu já te dê a carta de alpica não o cara o cara a bola dele lá acabou a bala dele lá os caras tudo aqui no aberto tu não vê ninguém ai já vi deitei um deitei duas caras também tá pois é boa já vou matar bora lá bora lá bora lá bora lá tuzinho tô sem vai que eu vou deitar deitei deitei mais um só 150 2 é 2 é 2 151 151 151 151 calma aí tô chegando para o chão bora correu não tá aqui não tá aqui 31 boa é isso bora tinha o que ele? tinha arma de 100? tinha nada 154 opa eu dei tudo 3 66 balas para a parte de cima aqui tuzinho vindo de bocão parceiro agora vocês podem ter life pode vir que agora eu tô cheio de ódio casa branca tem? dei capa é mais de um acho cê viu que tem como virar apoiador né agora vem mesmo olha ele lá atrás da casal deitei um deitei boa deitei outro outro aqui nem tá em choque não menino tá tirando a parede ele haha vou ruxar olha só ave maria matou? 1100 na boca é isso ai não tem choque não menino tá muito gel doido tô com muito gel também trapa hoje vai ser nesse pique trapa toquei 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 ih meu toque tá lá embaixo tuzinho alpi alpi trapa essa aqui vai ser boa trapa é certo a gente não marou lá muito? é verdade quer dizer as vezes não digneções de Brasília ainda tô com 8 kills tá com quantos kills? 5 trapa tem o toque não é esse aqui ali mesmo gel me só 3 não não tô com 7 gel 11 trapa não 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 precisa não precisa vamos subir então vamos subir tem que achar um carro ai tem um drop lá na frente vamos atrás daquele drop lá bora olha o jogo tá chegando na live rapaziada rapaziada nem precisamos de mais mano é pega a visão é vocês tão vendo ai que tem um bagulho ai pra vocês é apertar pra se inscrever mano nem sei onde fica essa parada ai rapaziada é do lado do burro é do lado do burro não vai bater sem cara não tropa divulga ai doido do lado do bagulho de seguir divulga ai porque olha o cara aqui que eu vi 3 capa deitei na hora que eu ia dar milhões 3 capa deitei também capa no outro acho que tinha que colocar black box ranqueada ave maria black box ranqueada que apoia voar afeta esse cara ele ta com gel aqui opa ele ta aqui meu deus ele ta aqui ainda ta onde ele pra direita e pra esquerda ta aqui né ta toma também 3 no pote 3 no pote que eu to peito é é é free fire é muito gel aqui tuzinho to com tanto gel que não da nem pra pegar eu to com 7 to com 11 ainda tem mais 10 opa é meu peguei 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 não coisa não toma gel to com 16 não não ta bom ta bom ta bom deve ta mais deve ta mais 10 ai rapaziada vou voltar seu diante trapo vou voltar farei pro turzinho aí vai ficar trem balite de novo vou nem jogar de bipod mano que eu to achando que a bipod esta meio bugada Agora que isso aqui é boa, tu Oito kills, tá com oito também, né? Dezesseis kills, já deve tá top 5, será? Não, drop lá embaixo, nem vou Eu vou, vai que é o trop Tá aí, trop Lança, mano, vou pegar Vai pegar pra quê? Tá com duas alps Não, não é duas alps, não, é car 98, fi Peguei a bala, só eu tô Aperta pra seguir, 96 casal na live, família Hashtag sei cair, mano Divulga daquela moral, trop Frio, 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 frio Porque eu liguei o ar, minha garganta Pra virar apoiador, rapaziada É 2, 3, 3, 3 dólares Eu achei que é 16 reais 16 com um outro pivete Ave Maria, doido Então, rapaziada Se torna apoiador aí, tamo junto Rapaziada, cada apoiador eu ganho mil pontos E a cada um trevo eu ganho 10 pontos E aí Mano, serve pra um bagulho lá Tipo, pra ganhar gift card pra sortear na live Hmm, tropa Então, tropa Rapaziada, se vocês quiserem ganhar gift card Vai ter que mandar Vai ter que mandar 3, vim Já ganha gift card no final do mês aí São os 5 primeiros Então, ó Manda 3, vim Se inscreve aí, meu parceiro Se inscreve Coisa boa, tem cara aqui Tu acha que vai ter... Aonde aí? Paradão, tirando Vamos só Ah, vindo lugar deve ser pouquinho, cara Oi, a família toda Matei, era 2 Tava tirando em alguém, mano Acho que ele matou Ih, não matou não Subiu o que não Não matou não, não matou não Tá onde? Morro Trailer, eu acho É... Ah, não, já vi, já vi onde tá 2 capas, eu deitei Cadê o outro? Ai Deixei ele chegar pertinho, mané A mira gordou no coco De caco É, coisa boa Tô dizendo que eu tô em... Tô no 41 lugar Não sei falar o bonito Quadragésimo primeiro Aí, ó Coisa boa Coisa boa A tropa tá mandando muito trevo Valeu Hit Valeu Vilão Valeu G7 Valeu Eranildo Ave Maria, rapaz Manda trevo, meu parceiro Enzo Leão Tamo junto, Enzo Tu é um leão Valeu Eduardo Valeu Joãozinho Valeu Gomes Ó o cara aqui na... Aqui na direita, tu Subindo Eita, lagadão Eita, p*** Tá lagado não, menino Tem outro lá Aí não corre não Tem capa no outro Tem um Alô, gel Ah, tem o do gel também Tinha mais um pista já Ah não, outro Voltando lá Voltou aonde? Tá no gel? Não, tá aqui, ó Dentro da casa aqui Fazer dano, né 1.100 Ganhamos Ó, já conta aí Trapa Doze aqui Tuzinho, conta aí Doze Doze também? Ah, então deixa o like Zona Vliz Que é um parceiro com geral Tamo junto Tudu Mais apelando De fato Ave Maria Tchá De fato Tchá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho